Então é isso, só pra finalizar os shirts de hoje, tá? Terça-feira, estamos em junho de 2024, e não sei qual horário você tá assistindo esse vídeo, mas é isso. A bike ficou muito engraçada, galera, ficou muito legal, chama muita atenção, porque parece que tá com uma roda de uma bicicleta 24, né? Diário 24. Então quem olha assim fica surpreso. O conforto zera, eu tô andando com o pneu, levorim praeiro, com aproximadamente 32 libras, e nesse outro aqui, 36, tá? Só que o rendimento é absurdo, 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 absurdo. Aí agora eu vou reduzir um pouco a pressão desse pneu aqui. Mas é lindo, é o pneu que eu gosto, acho muito legal, mas não dei sorte. Tchau, tchau.